Sambinha boom, é esse que te traz de volta Que é só tocar, que logo você quer voltar Meu coração já cansou de tanto choro derramar E pede volta pra gente dançar Sambinha boom, é esse que tem pouca nota Que é só tocar, que logo você quer voltar Meu coração já cansou de tanto choro derramar E implora volta pra gente sambar Eu, eu quero ficar com você Eu, eu quero ficar com você Eu, eu quero ficar com você